Vamos chamar Riba Magalvão, vem cá Riba Magalvão Hoje é segunda-feira, tudo bem Riba Magalvão, tudo legal? Qual a novidade que tem segunda-feira? Todo mundo diz assim, que dia que você vai começar a ir pra academia? Na segunda? É sempre a segunda É sempre a segunda É a segunda que sofre as pessoas que estão deixando de ser felizes Como é que é? A questão dessa segunda é feliz Não sabe quando é essa segunda-feira, né? Importante é começar Meu retornei do Rio de Janeiro, tava lá no Arnold Classic, né? O Riba Magalvão, seu quadro com o Zé Cirilo Fiz lá a cobertura, tava trabalhando pela Atlética Nutrigen Lá no estante da Atlética E eu vou trazer o que teve de melhor, né? Joga as imagens aí, querendo? Tá vendo aí umas fotos com o Fabrício, o Evandre, o representante lá Foi muito bem recebido pelos donos da Atlética Nutrigen Prova do meu trabalho aqui na Difusora, no seu programa aqui, né? Assim, quase há 10 anos aqui Estive lá com grandes atletas, amigos Maradona, Gabi Magnani, Miguel Oliveira O nutricionista Rodolfo Pérez, né? Então as pessoas que... Também do Maranhão de Balsas As pessoas de Açailândia, Timon Pedreiras As pessoas que foram lá visitar o Riba Magalvão Tirar uma foto lá com o Riba Magalvão Fizeram seus pedidos lá Contrataram o Riba Magalvão pra levar Pra dar palestra pela Atlética Nutrigen Olha o Arnold aí, olha o Arnold Olha o Arnold, o grande Arnold aí Exclusivo do Zé Cirilo Arnold Schwarzenegger aí, ó Ele tava lá Olha lá, fiz a cobertura lá direitinho Trouxe essas imagens pro nosso quadro Falei que ia trazer tudo que rolou lá na feira Os campeonatos, os melhores atletas de fisiculturismo do mundo Estavam lá no Arnold Classic E esse evento, todo ano, o Riba Magalvão tá presenciando lá O que eu puder trazer de informações pra vocês E lembre-se, o Arnold Classic é um evento Ele faz em vários países E o Brasil agora cedia o Arnold Classic Essa foi a quarta edição do Arnold Classic no Brasil E o Riba Magalvão sempre tá lá presente E esse ano foi diferente, né, Zé Cirilo? Fui como atleta da Atlética Nutrition Quero agradecer o Fabrício, o Geódio, o Caruso Fui muito bem recebido por toda a família da Atlética Nutrition E o Riba Magalvão vai na segunda-feira trazendo mais informações pra vocês Sobre a saúde E ó, lembre-se, as pessoas que fazem atividade física Procurem um profissional pra orientar perfeitamente Quero agradecer meus patrocínios, né, Zé O Atlético Nutrition, a Farmapel, o Dr. Beleza lá da Biolaser O Marquinho do Centro Elétrico O Grupo Dimensão, o Dr. Wendel Carvalho Essas pessoas que uma equipe dessa Que dá o suporte pro atleta Riba Magalvão Tá competindo e trazendo informações e sempre novidades do mundo físico E segunda-feira mais dicas do Riba Magalvão Um abraço a todos e fiquem com Deus Legal, legal, legal Cadê a reveste? Eu mostro a reveste aí do meu amigo Paulo A reveste, aquela loja linda Maravilhosa Sensacional lá da Avenida Olha que telhas maravilhosas, cara Olha Landamento da telha de PVC ecológico Ô, telha bonita, Paulo Fogo de PVC e madeirado É a casa do macineiro Tudo do macineiro tem lá Essa é que é a verdadeira casa do macineiro Piso vinico, acústico e madeirado Reveste e comércio, avenida Jerônimo Albuquerque Edilson, Paulo Essa loja é muito bonita Toda vez que eu mostro a reveste Não, deixa terminar Que eu quero ver a fachada da loja Porque chama atenção, né? A fachada da loja chama atenção Olha o showroom como é bonito Madeiras em condição a seco, né não? Eu quero também lembrar que a Fica Gelo Do meu amigo Adroaldo Está à sua inteira disposição Para você fazer seus aniversários Olha, ligue sempre para esse telefone Que eu vou dar para você Esse é o delivery É a entrega 322-8788 322-8788 Olha, Eduardo Mais de 40 anos de história Esqueceu de comprar gelo Só podia ser a nossa Fica Gelo Agora veja o que Adcom Da minha amiga Rosa E do meu amigo Eduardo Tem o recado para você Não está satisfeito Com quem administra seu condomínio? Veja só a história De 20 anos dessa empresa Que é um sucesso De respeito e credibilidade Adcom Veja aí, vamos lá Eficiência na gestão de condomínios Essas são as palavras Que definem a Adcom Administradora de condomínios Há 20 anos no mercado A Adcom administra condomínios De médio e grande porte Sejam eles verticais Ou horizontais Oferecendo uma equipe Treinada e capacitada Para serviços de portaria Celadoria Piscineiro Jardinagem Serviços de limpeza Hidráulica e elétrica A Adcom administra com eficiência Controlando os gastos E gerando resultados positivos E de qualidade Porque tem uma equipe administrativa Que dá suporte ao cliente Realizando pagamentos E cobranças com agilidade E segurança Venha conhecer a Adcom Administradora de condomínios Entre em contato conosco E agende uma visita Dos nossos representantes Pelos fones 3227 4280 3268 6173 98836 9830 98882 0639 E agende uma visita E agende uma visita